A semana toda eu ouvi vários comentaristas dizendo O time do Vélez Sátios vai dar trabalho pro Flamengo É um time muito perigoso, eliminou o River E ó, agora pode ter certeza com a goleada do Flamengo os mesmos vão dizer O Flamengo vai ser um time ruim O Vélez Sátios é ruim Eu adoro isso, eu adoro isso Falei mais, desgraçado O Mengão atropelou o Vélez Sátios Na casa deles, 4x0 Com o show do Menino Pedro Que eu nunca critiquei Sempre bom deixar claro que eu nunca falei Um A do Menino Pedro Eu nunca disse que o Pedro fazia firula Nunca disse isso não Talvez eu tenha dito uma outra coisa E as pessoas têm problema com interpretação Interpretado dessa forma aí Mas é culpa deles, não é minha Inclusive eu sempre disse aqui nesse canal Olha, vamos manter a calma com o Menino Pedro, hein Bom, vai começar a melhor análise na internet brasileira O Vélez Sátios 0 Flamengo 4 Mas antes E aí seus finalistas da Libertadores América, tudo tranquilo? Olha, baixa o OnFootball Que é o melhor aplicativo pra você ficar bem informado Você sabe quando é que vai ser a final da Libertadores? Não sabe, né? Sabe por quê? Porque você é um desinformado E se você não quer continuar sendo desinformado É melhor você baixar o OnFootball Que é o melhor aplicativo Essa parte eu já falei, né? Tô pulo, você já sabe já Baixa, tem pra iOS e Android O link tá na descrição desse vídeo Ainda tem Passa lá por desligue No aplicativo Baixa caramba É de graça, mão de vaca Vai lá Você não vai se arrepender Usa o meu link aí, valeu? Meus amigos A festa do Gabigol vai ser boa demais Vai ter pagode gospel Vai ter trepa-trepa do Léo Pereira Vai ter trepe ruim do Lio Gabi Irmão, o que o Lio Gabi vai cantar de música maluca na festa dele? Não tá escrito Essa festa vai ser demais, tá maluco Tá liberado? Eu sou liberado Deixa os meninos brincarem O Flamengo passou por cima do Vaz Raços Na Argentina pela semifinal da Libertadores Estamos praticamente na final Agora estamos praticamente na final da competição Na final da Copa do Brasil E lutando pelo Brasileirão Olha o que o Dorival fez nesse time É uma sacanagem Agora eu pergunto Cadê o empresário do Paulo Souza Que disse Vôo do sapo Corno Que noite, meus amigos Que noite Una noche de terror A partida começou muito antes do apito inicial Os argentinos ficaram três dias Sem molhar o gramado Afim de deixá-lo bem ruim Depois meteram o banho de tinta E vinte minutos antes de começar a partida Meteram água Mas são bobinhos demais Mas são bobinhos demais Esses argentinos estão achando que aqui no Flamengo tem mamaizada Estão achando que o pessoal aqui é criado com leite e pera Porra, tá de sacanagem, muchacho Deixaram o gramado ruim Meu amigo, pra gente tava um tapete Esses argentinos não aguentariam um campeonato carioca Nunca jogaram quatro horas da tarde no verão na rua Bariri Muchacho A gente jogou esse ano cariocão no estádio que não tinha nem luz O gramado do Maracanã é pior do que esse que vocês pioraram Rapaz, os jogadores foram fazer o reconhecimento do gramado e falaram Ah, tá bom, hein? Isso aqui tá um tapete Aqui é Brasil, muchacho Aqui luva de pedreiro, meu irmão Mete golaço em campo de areia É o melhor do mundo Receba Tá de sacanagem Ah, os argentinos são muito burros Imagina um argentino que teve essa ideia genial Vamos deixar o campo de la pelota horrible E aí começou o jogo Pum 4x0 o Flamengo Olha, vocês usaram a tática errada Tinha que ter deixado o gramado o melhor possível Porque a gente não tá acostumado com o gramado bom Complicaria a gente, mas não Ai, bobinhos Aqui no Brasil ninguém tá de bobeira não, rapaz Vocês esqueceram do jogo da eliminatória de Brasil-Argentina? A gente foi lá e cancelou o jogo Roda, você não vai ter o jogo Ninguém vai jogar aqui, ó E quase levaram uma pica de argentinos pra cadeia Porque falsificaram parada lá, meu irmão Pupinhos demais, vocês Enfim, vamos falar da partida Foi uma verdadeira aula de futebol Foi uma verdadeira aula de futebol Hoje o Brasil inteiro está dizendo Olha, uma verdadeira aula de futebol Eu ando pelas ruas e as pessoas falam Ei, foi uma verdadeira aula de futebol E eu respondo Verdade Foi uma verdadeira aula de futebol Aí uma outra pessoa passa e diz E o Mengão, hein? Uma verdadeira aula de futebol Sim! Uma verdadeira aula de futebol E assim ficamos conversando E desde o início eu tô avisando sobre o trabalho do Dorival Júnior Maravilhoso Maravilhoso Ainda bem que eu sempre apoiei Antes mesmo da vinda daquele português lá que chutou a nossa bunda depois Eu já tinha cogitado Será que não é melhor trazer o Dorival Júnior? Sempre disse que o técnico ideal do Flamengo é o Dorival Júnior Mas alguns haters zumbaram de mim Graças a Deus eu estou sempre do lado certo da história E eu espero que essas pessoas que falavam mal do meu Dorival peçam desculpas Estejam envergonhados Escrevam nos comentários Hey, você tinha razão Que eu sempre tive razão Sempre falei Ai, ai, ai Estamos em mais uma final da Libertadores da América Em quatro anos, três finais Podemos ir a uma outra Libertadores A Copa do Brasil Se bobear, esse papo brasileirão também E tem coisa melhor Se vencermos, o nosso técnico Dorival Não vai dar um chute na nossa bunda depois Como alguns aí fizeram Não vou citar nomes não Vou deixar no ar Olha, rapaz, onde eu fui deitar como Ai, que time foda Estamos em mais uma final Agora eu vou ter que vender a casa pra ir pro jogo Não vai ter jeito, não Eu estou anestesiado e eufórico ao mesmo tempo É um sentimento bem louco na real, né, gente? É uma coisa doida Parece que eu tô acostumando a jogar semifinal de Libertadores Ah, ai, ai Lá vamos nós para mais uma semifinal de Libertadores Já sei que vem goleada É sempre assim, tô acostumado já É um feito histórico Agora precisamos falar do menino Liu Gabi Ah, lá vem o rei passar pano pro Gabigol Olha, eu ainda não acredito que depois de ele dar duas assistências e jogar pra caramba O Flamengo goleada tem gente ainda querendo criticar o meu menino Gabi Parece até que vocês nunca prepararam uma festa de aniversário Entendeu? Uma festança E ficaram com aquilo batendo na cabeça Nossa, aqui arrumar tal coisa Ai, meu Deus do céu Um brigadeiro Será que a mulher vai entregar a coxinha na hora certa? E se a mulher entregar o croquete frio? E o bolo? Alguém tem que pegar o bolo Quem nunca ficou dobrando o convite e escrevendo a mão assim, ó Você é bem-vindo na minha festinha de aniversário A gente fica ansioso Óbvio É difícil mesmo Além disso tudo Tem o gramado O gramado tava horrível, gente Olha que coisa ruim tava o gramado, né? Uma decisão a cada três dias O Gabigol jogou a última partida do Brasileirão Tá cansado É normal Normal Mas, rei, você acabou de falar que o gramado não atrapalhou Fica na tua, rapaz Fica na tua, fica na moral aí, rapaz É por isso que vai ter festa de Gabigol e você não é chamado Porque você é indelicado, entendeu? Você é, sabe? É por isso que quando você passa na rua as pessoas apontam Olha lá Olha lá o desagradável Olha lá Ah, o desagradável Ah, caiu, olha lá Ah, o desagradável Por isso Você tem que refletir um pouco mais sobre as suas atitudes, entendeu? Isso não é maneiro não Continuando Agora podemos focar no Brasileirão Vamos jogar contra o Ceará Num gramado horroroso Num horário horroroso 11 horas da manhã E os argentinos achando que o gramado ia prejudicar a gente Ah, meu Deus do céu Eu ainda acredito no Brasileirão Por quê? O Palmeiras perdeu Foi um jogo desgastante Eles vão precisar reverter um placar complicado Eles vão precisar reverter o placar E certamente não vão riscar botar o time titular contra o Bragantino No sábado pelo Brasileirão Não vão Até porque o Rafael Veiga se machucou Uma decisão a cada três dias E quem muito quer nada tem Previsão Vão colocar o time em reserva E vão perder pro Bragantino O Flamengo vai se sapecar o Ceará E a diferença vai cair para São sete pontos agora Sete menos três Quatro pontos Olha, prestem atenção Agora a situação é o seguinte Estamos a dois jogos de ganharmos a Libertadores A três jogos de ganharmos a Copa do Brasil E a quatorze jogos para pegarmos o Brasileirão Apenas confiem O Dorival tem um plano É isso Beijo pra vocês Não esqueçam de deixar o like no vídeo aí Fiz um react lá no outro canal das narrações estrangeiras Vou fazer outros lá Vou lançar mais vídeos lá Dá uma moral lá, se inscreve Vou botar o link no comentário Valeu? Ó, beijo pra vocês Tamo junto Valeu